E aí galera, eu acho que agora eu vou fazer esse vídeo em português, tá? Hoje a gente tá aqui em Silks Falls, na Dakota do Sul, tá muito frio, tá ventando bastante lá fora. A gente tá no hotel aqui e o Dave já foi lá pro ginásio, onde vai ser o show. E eu vim aqui pro hotel pegar minhas coisas, que a gente saiu cedo e a gente vai pra lá. Agora vai pro ginásio, lá onde vai ter o show hoje à noite. Eu vou agora pro ônibus, terminar de carregar minhas coisas, vou também colocar o tatame dentro. Ali vocês podem ver o Dirk e o James acabaram de acordar, tô indo pro busão também. E vamos lá, hoje eu vou fazer em português, quero que vocês acompanhem aí. Tá bom? Vamo comigo. Bom dia. Tem nada melhor do que acordar, vir pro ônibus, dar um café. Não tem nada melhor do que isso. Sei que muita gente tá com inveja, pode ficar com inveja. Say hello to the real me. Anything is calling with a bossa nova. I'll have some Starbucks now. Esse cara, o professor Raimundo, que vocês vão vendo aqui de vez em quando, ele é o gerente do Megadeth, um dos gerentes da turnê, porque a turnê tem tanto gerente, é uma tribo que tem mais cacique do que a gente. Acabei de chegar aqui, no venue, no Ginásio Verso Show, aqui é o camarilho do Megadeth. Aqui as coisas do Dave. Os roupões que eles usam com a do Cabo Show. Aqui ainda vamos botar umas comidas aqui, bebidas, banheiro, um dos banheiros. E aí Aqui é o palco de hoje à noite. Acho que o palco dispensa apresentações. Aqui é o que chama de frente da casa, front of the house, é onde ficam os carros que cuidam do som, que fica aqui nessa... é o Stanley, que é um brasileiro. Stanley... Obrigado. Ok, acabaram de achar o David e estava procurando por ele. Então, ali fica o cara que escolheu do som, que é o cara que joga o som para a audiência, e lá atrás o cara da luz, que é o cara que controla toda essa eliminação aqui. Isso aqui comenta da galera que cuida do som para a banda. Tudo que a banda escuta vem desse controle aqui. Ele fica com os transmissores, sem fio e o ponto no ouvido. Então, aqui eles escutam tudo. Comodam daqui para a banda. Enquanto aquele cara lá da frente, cuida o som para a plateia inteira. aqui são as guitarras do Kiko. E essa é a estação do Keaton, que é o técnico da guitarra dele, das guitarras do Kiko. Aqui é o refritório. Vamos ver o que tem para comer hoje aqui. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que são essas? São dúvidas, né? Não sei. Eu vou tentar uma. Eu acho que é vegana. Sim. Tanta como carne de carne. Oh, sim. Tanta como carne de carne. Uh-huh. Sim, então é fácil. Não sei se sobre isso. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Eu quero falar em português também. É. Stanley, cheguei aí, Stanley. Está ocupado agora? Só que eu vou fazer o vídeo em português. Estou falando tudo em português e conversa com a gente, ok? Então... Ok. Muito bom. Muito obrigado. Tudo bom? Muito bom, muito bom. Perfeito. Tudo bem? O Stanley é francês e mora no Canadá. Né? Francês? Sim. Sim. Depois a gente bate um papo mais com o Stanley. E aqui é a estação do Dave. Aqui fica as guitarras dele e o técnico dele de guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu não me engano, todas essas guitarras depois do show, ele está mandando para o Leidão. Aqui fica os técnicos de guitarra das outras bandas também. Aqui... Acho que ele quer a linha do Trippin. Aqui fica do Lamb of God. E do In Flames também fica tudo aqui. Bem-vindos a Seuss Falls. E aí... O que é isso? É... Uma da tarde vai começar... A passagem do som. Eles abandonam a gente aqui. O Dave está ali no microfone. O Dirk está assumindo a posição dele na bateria. Lá em cima. Aqui eles fazem a passagem de quase todas as músicas antes do show. Dei não te acessar. Não quito. Não quito. 2, 3, 4, 4. Ali fica o Telechrompt com a lenta das músicas, né? Aqui atrás, vocês já falei antes, é onde fica a sala de ensaio, Gym Room. É aqui onde eles, em todo lugar que eles vão fazer o show, tem uma salinha pra ensaiar, fazer o Gym, né? É aqui que eles ensaiam as músicas do show, que eles aquecem. Todo mundo tem um ritual diferente, o Dirk gosta de vir pra cá bem cedo antes do show, pra aquecer bastante. O Kiko passa muito tempo aqui também nessa sala, durante o show. Durante o show, quer dizer, durante o dia de show, mas geralmente o que fica mais é relaxando. Às vezes você entra aqui e tá tocando bateria, às vezes tá tocando baixo, guitarra, desculpa. Mas ele toca o baixo também, às vezes ele tá tocando até flauta, já chega aqui e ele tava tocando flauta. Eu gosto de ficar relaxando e fazendo música antes do show. É isso aí. É bem simples, é pequeno, às vezes é uma sala bem... Às vezes a sala é maior, às vezes a sala é grande. Geralmente depende de onde o show vai acontecer, né? Depende do ginásio onde o show vai acontecer. Mas é que é. Geralmente também tem um banheiro junto com essa sala. E um banheiro. Nada de mais. Só o menos onde eles vêm e fazem as suas necessidades. E tomo banho também depois do show, claro, né? Que é... Tocantíssimo. É aqui que eu venho depois do show, vou pra cá e tomo meu banho também. Grato deles. Aqui o baixo do Jay's. Aqui o baixo do Jay's. Pedal aqui que eu não sei como é que funciona. A guitarra do Kiko. E 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 a guitarra do Kiko. Acredito que a maioria de vocês devem saber que eu não sei nada de música, né? Tô aqui mesmo, eu caí de gaiato aqui, como se diz lá no Ceará, né? E a guitarra do Kiko.